Eu tava brigando com ele, que ele... Você quer o de milho? Você quer o de milho? Eu acho que eu vou experimentar um pedacinho dessa daí, né? Por enquanto. Você quer do que, Miguel? Tá mais fácil. Eu quero aquela. Calma, meu senhor eterno. Você quer com o lombo com o que esse molho aí? Chéber. Chéber. Você quer um molho? Tô nem entendendo. Eu vou querer o gombo. Como é que pode conhecer? Hum.